Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal Ateliê da Vânia e Giovana. Eu vou ensinar para vocês hoje uma dica bem rapidinha de como a gente tira aquele nó que vem no novelo do barbante, algumas linhas que aparece um nozinho na hora que acaba, ou no meio mesmo do novelo vem aquele nó, e ele vem assim, aquela coisa muito feia. Então vamos tirar, corta ele, e eu vou ensinar aqui um nozinho mais, assim, mais discreto, né? Vamos lá. A gente pega aqui e faz uma cruz, tá? Assim, ó, dessa forma, segura com um dedão aqui, ó. Fizemos uma cruz e segura com o dedo. Essa parte de baixo, esse fio de baixo, a gente vai dar uma volta aqui, ó, em cima do dedo, passando aqui, ó, por trás do fio, tá? Olha aqui onde tá o fio, isso, a gente faz assim, e aqui a gente faz assim, tá? O fio, essa ponta de fio a gente passa pela frente, tá bom? Essa por trás, essa pela frente. Aí a gente vai fazer, essa pontinha de fio aqui, a gente vai jogar ele aqui dentro. Então você tira o dedo e passa o fio aqui por dentro, por baixo aqui, ó, e segura ele. Tá? Segura ele. Esse aqui, você deixa ele aqui, ele tá aqui por fora. Segura ele também, ó. Vê se tá conseguindo ver aí. Segura os dois. E aí você puxa essa parte aqui, ó. Prontinho. Já fez o nó. Olha como é que fica bem mais discreto. Tá vendo? E aí você corta aqui as pontinhas. Tá? Corta as pontinhas assim. Ele fica menos, é, bruto, né? Deixa eu puxar aqui. Tira as pontinhas. Tá? Depois você ajeita mais aqui, pode cortar bem rentinho que ele não solta não, tá? Pode cortar bem... Vai ficar uma coisa bem menos bruta, tá? Mais disfarçada, ó. Vou fazer de novo, tá? Mais uma vez pra gente pegar. Pra não ficar voltando o vídeo aí. Então eu faço de novo com vocês. Vou colocar o preto por baixo e o branco por cima só pra vocês verem como é que é. É só pra saber a posição da linha mesmo, tá? Fiz a cruz. Ó, fiz a cruz. Seguro com esse dedo. O preto eu vou passar por cima do dedo e por trás da linha preta e pela frente da linha branca. Ok? Agora eu tiro o dedo devagar, coloco a linha branca dentro dessa argola aqui. E pego essa ponta aqui por fora do preto e puxo. Pronto. Foi, gente? Então, só cortar. Bem rentinho aqui. Prontinho. Não vai soltar nunca mais. Foi? Muito obrigado por ter assistido a minha dica aqui. Se gostou, deixa o like. E nos vemos na próxima videoaula. Um, dois, três, 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 quatro, três, quatro, viciais. Obrigado.